Uma semana após o começo da COP28, as atenções se voltam para o texto final que vai ser apresentado na conferência, que termina na próxima terça-feira, dia 12 de dezembro. Um dos cenários centrais é que as nações devem corrigir as consequências das mudanças do clima e não mais se adaptar a elas. Quem traz todas as informações para a gente direto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, é a jornalista Maruza Trevisan. Boa noite para você aí, Maruza. Bem-vinda. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos acompanham no Mercado e Companhia. Priscila, sexta-feira, nono dia de COP, estamos chegando aí na reta final. Então, por isso, hoje, o nosso diretor de conteúdo do Canal Rural, Giovanni Ferreira, que está aqui comigo fazendo essa cobertura aqui em Dubai, conversou com o embaixador André Correia do Lago, ele que lidera as negociações do Brasil aqui na COP, para fazer um balanço de o que está sendo acordado, o que já foi acordado e as expectativas aí para essa COP28 em relação à transição energética, descarbonização e também em relação ao fundo de perdas e danos. Qual que é o balanço até agora? Vamos acompanhar um trechinho da entrevista. Até agora, as coisas estão avançando de maneira muito positiva, porque os principais objetivos, entre os principais objetivos do Brasil, estava essa questão do fundo de perdas e danos, que foi resolvido no primeiro dia. Outro grande objetivo era uma participação muito ativa do presidente Lula durante os dois dias de cúpula, que foi realmente muito impressionante. Então, o Brasil já deixou uma marca muito clara sobre o que ele está fazendo. Agora, nós temos que trabalhar no tema principal dessa COP, que é o balanço geral. Quando o senhor fala que foi resolvido no primeiro dia o fundo de perdas e danos, explica para a gente rapidamente o que foi resolvido. Porque é o seguinte, o tema de perdas e danos é relativamente recente, porque a Convenção e o Acordo de Paris tratam da questão da mitigação, que é reduzir as emissões, e a questão da adaptação, que é o que você tem que fazer diante da previsão de que haverá acontecimento. O fundo de perdas e danos apareceu como uma coisa adicional muito recentemente, há uns dois anos, porque agora já não é mais só uma questão de adaptação. É uma questão de já corrigir as consequências da mudança do clima. E nós vimos isso de maneira muito clara no Brasil esse ano. A quantidade de eventos extremos que aconteceram foram dramáticos. E com relação a combustíveis fósseis, esse é um tema bastante delicado, dolorido nessa COPE. Como que tem sido trabalhado esse tema ou não tem sido trabalhado por conta dos países aí em desenvolvimento? Os países desenvolvidos, perdão. Olha, o tema está sendo realmente central na COPE. Só que, como você sabe, na Convenção do Clima e no Acordo de Paris, são os países que negociam. Não há uma negociação setorial. Então, é muito complicado se tratar de um tema setorial, uma vez que, normalmente, todos os temas são por grupos de países etc. Então, está se procurando, dentro, justamente, do balanço geral, como se pode fazer alguma recomendação com relação aos combustíveis fósseis. O fato de a COPE estar acontecendo no Mirados Águia, um importante produtor de petróleo, isso não cheirou... Como que os países têm tratado essa questão do ponto de vista de diplomacia, desconforto ou não? Pois é, pois é. Tem os dois lados, né? Tem aqueles que acham que, no fundo, você estaria tratando do assunto num contexto que não seria favorável, mas tem aqueles que também consideram que, justamente, pelos Emirados serem um grande produtor de fósseis, que os Emirados podem ajudar nessa definição de como vai se evoluir no tratamento de fósseis. Outro tema importante nas negociações por aqui é sobre o avanço no combate ao desmatamento ali na Amazônia. Foi outro tema que eles também conversaram. E também a expectativa do Brasil para o documento da COPE 28, que deve ser divulgado na semana que vem. Olha só. E os acordos bilaterais? O Brasil tem participado com grupos de países, por exemplo, em relação ao desmatamento, nós assumimos um compromisso, estamos cumprindo alguns compromissos que foram assumidos em outras COPEs? Olha, esse é um ponto muito importante, é que as COPEs acabaram se transformando em vários eventos paralelos. Então, você tem a grande negociação, que é a negociação de legislação internacional, que é muito complexa, porque tudo que é decidido se torna uma obrigação. Mas você também tem uma COPE de ação, como eles chamam, que é uma COPE onde você está tendo uma série de declarações que um número variado de países aderem. Tem algumas dessas declarações que 130 países aderem, outras que 50 países aderem. Mas qual é a grande diferença? É o que acontece na COPE de verdade tem que ser por consenso, tem que ter total concordância. Então, esses eventos paralelos têm sido importantes porque eles têm levantado certos assuntos que não estão completamente integrados à convenção. Então, sim, o Brasil tem participado de muitíssimos desses eventos. No Brasil, se juntou a várias dessas declarações, saúde, agricultura, vários outros temas. Mas a gente tem que saber que são documentos que têm um valor completamente diferente do que aquilo que é tratado na COPE. Qual a expectativa do Brasil nesses últimos dias de COPE em relação ao que eu quero ver nesse documento final, oficial da conferência? Olha, nós ainda não estamos muito próximos. Como você sabe, a gente está negociando isso, primeiro no contexto do BASIC, que é Brasil, África do Sul, Índia e China, também no grupo Argentina, Brasil, Uruguai, e, sobretudo, no grande contexto dos países em desenvolvimento, que é o grupo de 77, China. Então, dentro desses contextos de países em desenvolvimento, o Brasil está deixando muito claro o que lhe parece ser os essenciais. No entanto, vários países nesses grupos têm maiores dificuldades que o Brasil. Nós temos que lembrar que o Brasil, que é muitas vezes lembrado pelos problemas que provoquem mudança do clima, principalmente a questão do desmatamento, mas o Brasil também é um portador de soluções muito importantes. Então, nós temos provavelmente menos desafios do que muitos países. De uma maneira objetiva, o que seria esse essencial que o Brasil gostaria de ver nesse documento final? Olha, o essencial é o seguinte, a primeira coisa que o Brasil está defendendo é o levar a ciência a sério, que é o 1,5, chegar a 1,5 de aumento de temperatura, agora, nós sabemos, já vai provocar coisas gravíssimas. Vê o que está acontecendo no Brasil agora. E, se você pensar no nosso interesse da agricultura, quer dizer, nós estamos agora lutando para evitar o desmatamento. Então, nós queremos acabar com o desmatamento. Então, acabar com o desmatamento, você assegura que a Amazônia continue a ter a sua função de, como nós sabemos do bem, dos rios voadores e a sua função climática, que é extremamente importante, por exemplo, para a agricultura brasileira. Agora, o que acontece? Se a gente parar totalmente o desmatamento, nós pararmos de afetar essa função da Amazônia, se a temperatura aumentar além de 1,5, é a mudança do clima que vai fazer a Amazônia se sabanizar e interromper todas as benfeitorias que a Amazônia está fazendo. Então, as consequências para a agricultura seriam terríveis. Então, é por isso que nós estamos... Nós vamos fazer a nossa parte, que é parar o desmatamento. Mas o mundo tem que parar em 1,5 para que nós não sejamos vítimas da mudança do clima depois de termos feito o que tínhamos que fazer em casa. Já se fala em alguma meta menor do que essa, por conta que 1,5 já não está sendo suficiente? Olha, saiu um relatório científico realmente muito, muito, muito negativo. Muito negativo há três dias atrás. Ou seja, nós temos que ter muito mais sentido de urgência ainda do que a gente imaginava. Será que a gente conhece esse documento no dia 12 ainda ou não? Eu espero que sim. Mas a tradição da Copa é passar uma noite a mais do que o previsto. Então, eu não sei se a tradição vai ser mantida. Mas os Emirados gostariam que na manhã do dia 12 isso pudesse acontecer. Fechador, mais uma vez obrigado por atender o Canal Rural aqui direto do Dubai. E conte com a gente. Um grande prazer. Felizes que vocês estejam aqui. Priscila, eu vou ficando por aqui. Olha, e o final de semana vai ser bastante movimentado aqui na Copa 28. A gente tem um encontro e uma agenda intensa com as cooperativas do Brasil, a OCD. E também no domingo é um dia dedicado totalmente para o agro, que é coordenado pela CNA. Nós vamos estar por aqui acompanhando tudo e a gente vai trazer todas as informações para vocês na segunda-feira. Então, até lá. Bom final de semana. Tchau. Obrigada, Maruza. Bom trabalho aí para vocês. Obrigada, Maruza. Obrigada, Maruza. Obrigada, Maruza. Obrigada, Maruza. Obrigado.